Olá pessoal, eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra, que Deus abençoe a vida de cada um Hoje gente eu vou ensinar vocês a fazer aquela tortinha Tipo a torta lá do McDonald's, aquela de maçã É o que eu vou ensinar hoje, boa demais Aliás, vou passar a massa também, aquela massa bem sequinha Tenho certeza que você vai compartilhar e passar adiante Porque vale a pena fazer essa receita Gostou da dica? Não esquece de deixar o like Isso contribui com o canal E se você é novo aí, está vendo aí, participando do vídeo do canal pela primeira vez Vem fazer parte da família Mãe para toda obra Você também, conta com o seu apoio Se inscreva no canal, não esqueça de ativar aí embaixo o sininho das notificações Para sempre que tiver novos vídeos, você ser avisado Então agora sem mais enrolação, vamos lá para a nossa receita E nós vamos precisar Aqui eu tenho duas maçãs picadinhas em cubos, tá gente? Ó, rende muito, minhas maçãs são do tamanho dessas aqui, são médias, tá? Uma colher de margarina, em média 20 gramas Duas colheres de sumo de limão, colheres de sopa Uma colher rasa das de chá de canela Eu deixo a seu gosto a quantidade Meia xícara de água Três colheres das de sopa de açúcar Uma colher de sopa de amido de milho Uma panela, de preferência que ela seja aí uma panela mais grossa Você vai colocar o seu açúcar e vai esperar ele caramelizar Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o tempo e o ponto desse caramelo Já deixa tudo no jeito, a maçã picadinha As coisas todas reservadas aqui do lado Que você vai precisar usar em seguida Ó, ele está começando a querer dar cor Nesse momento eu vou começar a mexer ele, tá? Que fogão, às vezes ele pega calor mais de um lado da panela do que do outro Então a gente vai misturar Para que fique por igual a cor aqui do nosso caramelo Ponto, né? Lembrando que eu estou aqui no fogo baixo Aqui, pessoal Levou para chegar aqui nesse ponto Aqui da cor de caramelo No meu fogão, sete minutos no fogo baixo, tá gente? Mas fica de olho que isso pode variar de fogão para fogão Você vê que já está saindo bastante fumaça E a cor ali do caramelo está aparecendo É a hora de a gente colocar a nossa maçã Deixa eu colocar a maçã aqui Em seguida a gente vai colocar o limão E também a nossa margarina Eu vou misturar aqui E já vou mostrar para vocês O seu gosto Agora é importante que você tampe essa panela E mantenha no fogo baixo Pessoal, ó Forma assim o caramelo Você coloca aqui sobre o meio Eu tirei que o meu caramelo agarrou todo aqui na minha colher Com o auxílio de outra colher Eu retirei ali E vou deixar que ele vai derreter ali Tá? A gente vai colocar também a nossa canela Vamos misturar um pouquinho Mistura aí Depois deixa aquela bola ali Se formou no seu Sobre o meio aqui Aqui um pouquinho Aumenta o fogo e tampa a panela Os frutos aqui que a gente colocou todos os ingredientes Agora a gente vai colocar uma porção de água Daquela meia xícara Você vai colocar eu abaixo bem o fogo novamente Assim que levantou a fervura A maçã fica levemente amolecida Então o tempo que levou até agora, gente Do começo ali que eu liguei o açúcar pra derreter Até agora, 20 minutos Então agora eu vou colocar aqui Dissolver aqui um pouco o amido de milho Tá vendo? Solvendo um pouco de água Eu vou colocando aos poucos E vou misturando pra mim ver a consistência Não coloca tudo não Só coloca ali, ó Coloquei em média aqui umas duas colheres de sopa Vou misturar E vou ver a consistência, tá bom, gente? Eu quero que engrosse aqui Que ele vai ficar tipo um creminho Ó, pra mim já vai ser o suficiente Não vou precisar usar tudo, tá vendo? Lembra de estar com o fogo baixo Agora você vai misturar bem Vai aguardar ali, vai tampar Vai esperar 30 segundos E pode desligar a sua panela Que já está pronta Aqui, pessoal Assim que eu coloquei ali Deu duas colheres Mais ou menos das de sopa Daquela mistura ali com o amido de milho É somente pra engrossar, tá? Coloca uma, duas E vai misturando E vê a consistência, tá, gente? Porque quando ela esfria Ainda fica mais firminho Na hora que a gente fritar ali Ele vai amolecer novamente Então lembra disso, tá bom? Já está pronto Agora a gente vai reservar aqui Vai aguardar pra esfriar E agora a gente vai lá Preparar a nossa massa Para a nossa massa Nós vamos precisar Um ovo Uma colher das de sopa de banha Uma colher de sopa de açúcar Uma colher rasa das de chá de sal Uma colher de chá de fermento para bolo Uma colher e meia de sopa de álcool Uma colher e meia das de sopa de vinagre de álcool Três xícaras de farinha de trigo Você coloca ali o trigo aos poucos Para ver certinho o ponto da sua massa 100 ml de água Uma bacia eu já coloquei O ovo, a banha, o sal e o açúcar Gente, a banha é uma colher de sopa Não precisa ser tão cheia, tá, gente? É aquela média ali de 20 gramas, 25 gramas Mistura aqui só um pouquinho E você já vai acrescentar aqui a água Água a temperatura ambiente 100 ml é um pouquinho menos de meia xícara, tá? Se colocar mais também não tem problema Que você só vai ter que colocar um pouquinho mais de trigo Solvi agora Agora a gente vai começar a colocar o nosso trigo aqui Sobre o trigo A gente vai colocar Aqui eu coloquei nesse copo O álcool e o vinagre, tá, gente? A gente dissolve sempre em cima do trigo Esse aqui é o segredinho da massa ficar sequinha Eu garanto pra vocês que eu faço essa receita há muitos anos Minha família, ó, adora E também o nosso fermento A gente vai colocar aqui sobre o trigo Aqui no outro ladinho Agora sim a gente vai misturar Que já está todos os ingredientes Tem que ser feito dessa forma, tá? Dissolve ali o álcool e o vinagre Sobre o trigo e o fermento também Eu vou sovar aqui um pouco na mão, tá, gente? E já mostro pra vocês Que esse vídeo não ficar muito longo Misturei bem Gente, a minha massa está mais firme Eu coloquei ali as três xícaras direto de trigo, tá, gente? Eu recomendo que você Eu vou cilindrar no meu cilindro elétrico, tá? Se você for fazer aí manual Que você vai usar ali o pau de macarrão Uma garrafa, o que você achar melhor Você coloca duas xícaras e meia de trigo Mistura bem essa massa E vê o ponto dela Que ela tem que ficar uma massa mais maleável Pra você conseguir espichar na mão ali com mais facilidade A minha, como eu falei, mais firminha Porque eu vou usar o cilindro Então agora eu vou deixar ela descansar aqui Uns cinco minutinhos É tempo de eu organizar aqui a mesa Colocar o meu cilindro E a massa no tempo que ela fica parada É normal que ela vá ficar mais maleável Então fica aí a dica Vamos aguardar E eu já vou mostrar pra vocês Aqui, pessoal, eu dividi as massas E já estou com o cilindro ali Agora a gente vai espichar Como eu falei, ela fica parada Não sei se chegou a dar cinco minutos Ela já vai amolecendo É assim, hein, gente? Então fica de olho ali na quantidade de trigo Você experimenta ali, ó Você consegue espichar uma massa dessa tranquilamente Também ali na garrafa, tá bom, gente? Se a massa ficar mole Fica ruim pra você moldar O cilindro, se eu precisar, gente Eu posso colocar mais trigo Então fica fácil pra mim Então controla aí Vê direitinho ali Deixa ela mais pra firme Do que pra mole Essa massa Senão vai ficar agarrando E fica bem ruim pra trabalhar Aqui, pessoal, já está pronta a nossa massa Olha como ficou bonita Rende bastante, tá bom? Não precisa ser tão fininha essa massa Pessoal, em média aqui No tamanho que eu vou fazer Vai dar em torno de umas 22 unidades Depois eu vou passar ali direitinho pra vocês Eu não vou fazer toda essa quantidade ali de tortinha de maçã Até porque a gente não tem todo esse recheio Fiz uma quantidade aqui pequena pra passar pra vocês, né? Como que faz ali E querendo fazer toda a massa Você vai dobrar ou até triplicar essa quantidade aqui da receita que eu passei pra vocês, tá, gente? Vamos aqui fechar e vamos começar a fritar Porque esse cheiro, gente, invade a cozinha Tá bom demais Cheirinho gostoso da maçã com a canela Se acontecer que ela esteja mole, né? Mais molinha Não precisa fazer esse procedimento Você umedece levemente aqui o dedo aqui com a água Eu coloco água aqui num potinho Levemente mesmo aqui na metade da borda que você vai usar, tá? Isso vai fazer com que vai aderir bem uma massa a outra E não vai abrir na hora que a gente estiver fritando, tá, gente? Com a faca você vai cortar Vai ser a medida aqui de uns três dedos e meio O tamanho da nossa... Dividir aqui esse recheio Lembrando que quando a gente aquece ali na hora que fritar Ele vai ficar cremoso, tá, gente? Comprimir primeiro com os dedos Depois vai o garfo Cuida pra não furar ali Na hora que você estiver apertando Não ficar muito próximo do recheio Ó, tá vendo? Você vai fazer assim em casa Eu vou usar aqui a carretilha Mas eu só tô mostrando pra vocês Que em casa você pode usar o garfo tranquilamente Com essa dica ali da água Se a casa a massa estiver mais sequinha como a minha Tá? Se ela tiver uma dica Enquanto você tá trabalhando ali com um pedaço de uma massa Você pega as outras e cobre Pra elas não ressecar, hein? Isso é importante Coisa que eu tava esquecendo Gente, essa massa você pode congelar ela, tá? Tá bom? Tira de noite Coloca ali na geladeira Na parte bem embaixo E no outro dia você vai Ela vai estar descongelada E se ela não tiver Você tira ali uma horinha antes Pra ela ficar mais maleável Porque se ela fica gelada Ela fica dura, tá, gente? Eu faço isso Ela aguenta ali na geladeira No freezer, no caso Em torno de até dois meses Aqui, pessoal Já fiz aqui os parcelzinhos Rendeu oito unidades Com aquelas duas maçãs, tá? E ó A massa sobrou Duas massas e meia Lembrando que tinha quatro, tá? Tem aqui pra mim espichar um pouquinho Então vocês viram Essa receita da massa Rende bastante, tá? Mas vamos precisar Meio litro de óleo de soja Para a gente fritar E pessoal Em média Oito, dez minutinhos É o tempo Que costuma ficar quente o óleo, tá? Isso depende também do fogão Pra fazer um teste Você vai colocar aqui Uma pontinha Que você vai tirar ali Do próprio pastelzinho Na nossa tortinha E se você ver Que sobe rápido Como o meu aqui Ó Significa que já está quente Esse óleo A gente pode começar a fritar Você coloca de dois em dois E vai fritando Cuida, tá, gente? Se esse óleo não está muito quente Qualquer coisa Se você abaixa o fogo Até mesmo desliga ali Um minutinho Pra ficar a temperatura boa Pra não torrar Que ele tem que ficar crocante E não torrado Cuida pra deixar ele assim Num marrom mais clarinho Que a massa fica melhor ainda Tá, gente? Eu vou fritar aqui E depois a gente vai ver O resultado aí Das nossas tortinhas de maçã Olha só, pessoal Olha, coloquei Uma açúcar e canela Tá, gente? Isso é opcional Se você gostar Fica aí A vontade Pra você fazer Do teu jeito Agora é a melhor A hora que a gente vai ver Essa delícia Deixa eu pegar uma aqui Que já quebrou ali Na hora que eu estava Passando o açúcar e a canela Pra gente ver Como que está por dentro Aí, gente Dá uma olhadinha Esse recheio Olha só Gente, tá Muito bonito Tá vendo? Hum Gente, ficou No ponto, ó Esse cheirinho Invadiu a casa De um jeito Que convida, tá? Hum Gente, eu não paro aqui Tá muito bom Hum Hum Esse recheio Ficou maravilhoso Tá, gente? Não ficou enjoativo Ficou aquele doce Que você quer Comer mais E mais Faz aí Reúne a galera Que eu tenho certeza Que todo mundo Vai adorar Dobra a receita Ali do Do recheio Porque a massa Vocês viram Que rende Muito Pessoal Ficou boa Demais Sequinha Vocês viram? Não chupa gordura Essa massa É muito boa Gente Faz aí do jeito Que eu passei Não tem erro Tá bom? Vocês viram Que eu fiz A massa ali Sobrou Vocês podem Congelar Essa massa Se vocês quiserem E caso Contra queira Fazer mais Dobra a receita Até triplica Que dá Pra você fazer Tranquilamente Com essa massa Ali, tá, gente? Daí, média Ali umas 25 unidades Vale a pena Fazer essa receita Vale a pena Passar adiante Gostou Da Nossas tortinhas Ó Não esquece De deixar o like Tá, gente? Se é novo Aí A primeira vez Que você está vendo Esse vídeo Conta com o seu apoio Também Se inscreva no canal Não esqueça De ativar Embaixo Sininho As notificações Para sempre Que tiver Novos vídeos Vocês serão Apisados Agradeço Carinho Comentário De todos Tá, gente? Não esquece Fazendo essa receita Qualquer outra Lá no canal Marquem-me lá No Instagram E me sigam A Também Que Deus abençoe A vida de cada um, gente E tchau, tchau Até o próximo vídeo